Olha o bar do Zezinho, o quiosco do Zezinho. Olha o quiosco do Zezinho, um grande Zezinho, tá limpando. O Zé onde foi tomar café lá em casa? Aí, bebê. Vamos parar um pouquinho pra mim de baixo ali, tio? Parar ali, um pouquinho ali, ver a praia, pisar na areia de Samã? Vamos dobrar. Ali é a lagoa, tá? São Francisco! Ali é a lagoa. Ali é a lagoa, né, tio? É. Pessoal, a gente pesca aí e tudo. Mas a gente pesca, eu com a Princesa Janete, a gente pesca lá embaixo. É? Pegamos, foi dez ou quinze cargazinho. Delicioso.